Bom dia! Hoje são 27 de julho de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo trazendo aqui um texto de uma internauta, a Andrea Nunes de Souza. Andrea Nunes de Souza. A Andrea Nunes de Souza escreveu para mim, contando um pouco aí da rotina dos familiares dela. E ela mostra aqui o que a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, vem fazendo aí em sua família. E diretamente em relação à tia dela, que possui um câncer. Então veja o que a tia da Andrea Nunes de Souza passou aí como fiel da Igreja Universal do Reino de Deus. Você vai ouvir isso aí e vou colocar aqui mais imagens da Lagoa do Cauípe, a 35 quilômetros de Fortaleza, de onde eu fico lá. Então, essa lagoa é lindíssima. De um lado você tem a Lagoa do Cauípe, do outro já o mar. Então é gostoso você passar ali o dia na Lagoa do Cauípe. Você verá imagens aí, eu, meu sobrinho, meu irmão e mais um amigo. Veja aí. Andrea Nunes de Souza. Abre aspas. A Igreja Universal do Reino de Deus tomou tudo da minha tia. Tomou emprego, carro novo, apartamento novo, a família. Tudo a Igreja Universal tomou dela, depois que ela começou a participar dessa ilusão religiosa, obreira da Igreja. Afastou-se de todo mundo, falando que todos eram do mundo, como dizia ela, do inferno ou do Satanás. Adoeceu. Minha tia adoeceu. A Igreja proibiu fazer seu tratamento, falando que ela já estava curada. Depois de muito tempo, conseguimos convencer ela a fazer o tratamento. Foi quando não teve mais jeito pela demora ao tratamento. Câncer. Veio a falecer. Depois disso, a Igreja ainda tentou tomar os restos que haviam sobrado. Nada. Sentimos muito por esta ilusão que ela tinha. Fecha aspas. Eis aí um belo relato de Andrea Nunes de Souza. Muito obrigado. Obrigado.